O que é a media e a sociedade? Os médias e as sociedades sempre foram dimensões que se influenciaram mutuamente. Isso ocorreu desde os primeiros tempos com o aparecimento da escrita e ao longo do tempo foram surgindo outras formas de mediação importantes que se traduziram em desenvolvimentos também importantes nas sociedades que com eles coexistiram. O caso da imprensa, depois mais à frente, o caso do telégrafo, a rádio, o jornal, a televisão e por aí em diante. A questão que se me coloca e que me levou a fazer este estudo, estes trabalhos, foi procurar saber em que medida estes meios, os novos meios, estão relacionados com novas formas de sociedade. Em que medida é que a sociedade e os meios, estes meios que agora acompanham, são realidades que se entrecruzam e que se influenciam mutuamente. O que talvez seja novo neste momento é que nunca os médias estiveram tão presentes e fizeram tanto parte da nossa vida. Sendo os médias uma realidade que mexe tanto connosco, ao mesmo tempo eles hoje são também uma realidade relativamente invisível. Não damos conta de como eles são tão presentes e como eles foram tão naturalizados na nossa experiência. O que este livro procura é tirar o maior proveito dos médias e ao mesmo tempo estarmos também prevenidos, estarmos atentos contra alguns dos perigos e alguns dos riscos que os médias de hoje têm, à semelhança dos médias anteriores. O livro organiza-se em três partes. Na primeira parte procura mostrar a importância dos médias na vida social. Numa segunda parte o livro chama a atenção para as transformações que o potencial dos médias hoje trouxe a formas de organização da nossa vida que se encontravam cristalizadas. Concretamente, se antes nós vivíamos num espaço privado e passarmos para a dimensão pública exigia um esforço da nossa parte, portanto, em grande medida nós tínhamos uma esfera privada por defeito, era difícil alcançar uma dimensão pública. Aquilo que os médias hoje vieram fazer foi inverter esta dimensão. Hoje, em grande medida, a nossa vida é pública por defeito e aquilo que devemos, aquilo que procuramos fazer a todo o tempo é conquistar e defender um espaço privado. Há hoje uma perda da noção de contexto. Nós conhecíamos a nossa audiência em grande medida. A nossa audiência era definida quer no espaço, quer num determinado tempo. Hoje, através dos médias, há a percepção de que não sabemos para quem estamos a falar, nem em termos geográficos, nem em termos temporais. Se antes os jornalistas eram quem definia quais eram os assuntos que deviam entrar na agenda pública. Hoje, esse papel é também partilhado com indivíduos que, não possuindo as mesmas regras e a mesma deontologia, têm igualmente o poder de atuar sobre os assuntos que fazem a agenda pública. Conhecer o funcionamento dos médias, conhecer bem as suas consequências, saber em que medida eles interferem com aquilo que é o nosso papel enquanto consumidores, enquanto públicos, enquanto cidadãos. Vê uma olhada, o que você vê? Dê-me a capa. O horizonte se enlou com lourdes escutadas. A chuva iminente atrapalha a vila. Todos os que estudarem os médias, todos os que se relacionarem com os médias, devem conhecer a importância e o poder que os médias têm na nossa vida. Nós não temos segredos dos nossos leitores, Sr. Bernstein. Sr. Thatcher é um dos nossos leitores mais devotos. Ele sabe o que está errado com cada copia que os inquiradores, desde que eu fiz. Leve a capa. Mulheres, deliciosos em Cuba, pariu! Could send you prose poems about scenery, but don't feel right spending your money. Stop. There is no war in Cuba. Signed, Wheeler. Any answers? Yes, dear Wheeler, you provide the prose poems, I'll provide the war. Love you. Love you. pagar.